Tá, eu adoro, viu, esse quadro da casa sua. Você gosta? Adoro. Fica à vontade, sentadinho. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que estamos no mês de março, né? Sim. No mês de março, além do nosso aniversário. Ah, além do nosso aniversário, Albert. Você sabia que é comemorado o dia do artesão? Pois é, fiquei sabendo. E, gente, por isso, nós fomos até a casa do artesão aqui de Três Lagoas, né, conferir todo o trabalho feito por lá com muito amor e carinho para os turistas e também, claro, né, para nós, Três Lagoenses. Vamos conferir. Fala, turma! Tudo bem com vocês? Olha, tá começando mais um A Casa é Sua. E esse muito especial porque é em comemoração ao dia do artesão, né? No dia 19 de março foi aí o dia do artesão. Então, o mês de março é muito especial para comemorar o trabalho, né, dessas pessoas que deixam os turistas aqui de Três Lagoas ainda mais felizes. E eu estou aqui com a Aline Araújo, ela que é presidente da CLAMES, Associação Costa Leste dos Artesãos de Mato Grosso do Sul. E a gente vai estar falando um pouquinho aqui desse espaço de Três Lagoas. Aline, seja muito bem-vinda e muito obrigada pelo espaço. Imagina, eu que agradeço pela visita de vocês aqui na nossa casa. Aline, conta para a gente, já tem quanto tempo que vocês estão responsáveis pela Casa do Artesão? É, nós estamos aqui já faz três anos. Passou bem rápido, mas são três anos. E hoje eu percebi que a casa está cheia, né? Muitos produtos aqui para os nossos turistas, para os nossos Três Lagoenses também. E ainda falando desses produtos, hoje qual que é o mais vendável de vocês? Não existe um produto que a gente fala assim, esse é o carro-chefe. Mas todos os produtos que tem os nossos bichos, a arara, a capivara, o jacaré, são aqueles que mais vendem. E aqui tem para todos os gostos, de todos os valores, de todos os tipos, né Aline? Todos. Aqui se você chegar tem peça de R$ 350 a R$ 500, R$ 700. Uma estimativa de quantidade de pessoas que passam por aqui, mais ou menos, durante um ano ou durante um mês? Desde que nós assumimos há três anos atrás, já passou aqui mais de duas mil pessoas na Casa do Artesão. Só aqui, fora nas outras lojas que nós temos. Isso, é muito importante você falar de outras lojas, porque hoje lá no aeroporto aqui de Três Lagoas, também fica uma quantidade de produto, de material para o pessoal que está desembarcando ou embarcando. Sim, nós temos recentemente, acho que faz uns 20 dias, nós reinauguramos mais um ponto de venda. E a gente achou que fosse demorar um pouquinho para as pessoas, né, irem lá comprar, mas não. Todos os dias, graças a Deus, tem venda. Tem muita gente que às vezes fala, ah, eu nem sabia que existia. Compra um pouquinho lá e vem aqui depois para pegar mais coisas. Porque lá tem assim, o básico. Sim. Aí a casa é a loja mais completa que nós temos de produto. Que bacana, gente. E aqui, a gente estava dando uma passeada aqui, né, porque é um ambiente amplo, climatizado, né, e tem tudo. Tem pano de prato, tem chaveiro, tem agenda, né, tem aquele pezinho para a porta, tem filtro de barro, tem muita coisa. Hoje aqui, a associação conta com quantos artesãos? Hoje nós somos em 89, até o momento. 89. 89. Que eu brinco que todos os dias eu chego e falo para a Lúcia, estamos em quantos? E sempre esse número, graças a Deus, vai aumentando bastante. Que bom. Qual que é o artesão, né, o artesã mais antigo aqui da casa? O artesão mais antigo é um dos fundadores, que é o seu Jurandir. Ele, além de ter técnicas bem diferentes, bem antigas mesmo, que ele repassa para nós, ele tem vários trabalhos expostos pelo mundo, né, porque as nossas peças não é vendida só para Três Lagoas. Já tivemos peças que foi para outros continentes. Olha, e tem visitas, né? É bom você falar isso, a gente estava olhando ali, que tem um caderninho que todo mundo que passa aqui assina, deixa o nome, a cidade de onde veio. E essa semana veio gente dos Estados Unidos, foi isso? Sim, veio do Canadá, de Nova York, da Itália e outros países que agora eu não lembro. Mas vem pessoas do mundo para conhecer a nossa casa. Que bacana, Aline. A gente estava olhando também alguns produtos e a Aline falou que tem alguns deles, como o tamanduá, né, Aline? Que além de você comprar, claro, levar essa lembrança linda para a sua casa, ele também ajuda uma associação, é isso? Isso. É o tamanduá que recentemente a gente descobriu que ele passeia, né, pela nossa cidade. E a Joelma, que é uma das nossas artesãs, queria criar um produto inédito, que ninguém tivesse. E ela criou desde o primeiro lá, ela que fez o molde, ela que costurou, e ela faz parte da AMA, que é a Associação de Mães Autistas aqui de Três Lagoas. Sim. E ela sempre, a Joelma é sempre uma pessoa que quer muito ajudar o próximo, porque ela também tem um filho autista, então ela entende da dificuldade que é. E aí ela veio e conversou com a gente e falou, Aline, posso colocar e parte desse valor ser revertido para a AMA? Eu falei, ó, ótimo. É uma associação ajudando a outra associação. Porque o nosso lema aqui é assim, juntos somos mais fortes. Não existe uma competição. É todo mundo junto, pelo mesmo objetivo, para que a gente consiga chegar mais longe. Gente, isso é muito bacana. Eu já deixo aqui um convite, então, para vocês que têm aí, né, os seus familiares, amigos que vêm para Três Lagoas. Tragam aqui na Casa do Artesão, ajude a associação. Então, leva um presente, né, para a sua casa, para a casa dos familiares. E claro, que cada presente, a gente estava aqui até conversando, né, Aline, cada objeto encontrado aqui, na verdade, não é só um produto. Tem toda uma história, um carinho por detrás, né, Aline? Sim, a gente fala que a gente produz do coração para as mãos. E quando você compra um produto, como a gente estava falando, uma capivara, você está levando um produto para presentear alguém, mas também está ajudando o artesão a pagar uma conta de água, a pagar uma conta que, para ele, vai fazer falta. Com certeza. Então, quando você compra um artesanato, você compra histórias e muda vidas. Por isso que a gente incentiva tanto, compre o trabalho artesanal, porque aquele que tem lá na fábrica é em série, é um processo, e o artesanal não, ele é único. Tem sentimento, né? Tem sentimento. Gente, olha, quero também parabenizar todos os artesãos, né, inclusive aqui da casa, aqui de Três Lagoas. Só mais uma pergunta, Aline, quantos objetos, mais ou menos, quantos produtos, mais ou menos, chegam para vocês? Hoje nós temos cadastrado 682 produtos. Com esses que chegou hoje, eu tive que cadastrar mais, então são 682 produtos que nós temos. Mas eu não sei dimensionar para você, assim, quanto chega na semana. Porque isso varia da venda, depende do artesão, porque como são peças feitas à mão, ele não consegue produzir rápido. Então, a gente tem uma estimativa de quantos produtos tem. Temos na casa. Isso. Então, gente, olha, fica aí o convite para vocês, tá bom? Passem aqui na casa do artesão, ajude, né, as pessoas que fazem, que estão por trás desse trabalho tão incrível, e claro, deixe a sua casa ainda mais bonita, com cada pedacinho que tem aqui, ou também faça uma pessoa mais feliz, levando uma lembrancinha. Aline, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, e a casa está sempre aberta para vocês. Nós que agradecemos. Ó, beijo, e até o próximo A Casa é Sua.